Bom dia, é com muita honra que eu convido a professora, a doutora Veruska Menegate Anastácio Testa, paliativista e docente pelo Palium Latino-Americano-Argentina, médica assistente do Centro de Atendimento de Intercorrências Oncológicas do ICESP, para dar para a gente uma palestra sobre cuidados paliativos na emergência. Muito obrigada, Veruska. Bom dia a todos, eu estou vendo aqui que a gente já está com um público bem legal para esse horário, é uma honra ter sido convidada por essas pessoas que são muito especiais, a Carla e a Luciana, e hoje nós iremos falar um pouco sobre cuidados paliativos na emergência. Eu sou médica da casa, formada em cuidados paliativos desde 2002, e eu iniciei em emergência pelo Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, no Centro de Atendimento de Intercorrências Oncológicas, que é o nosso pronto atendimento, há cerca de 15 anos. E naquele momento, sequer se falava em proceder com ações paliativas no contexto de um serviço de emergências. Então, basicamente, eu comecei como um peixe fora d'água, absolutamente fora d'água. E sequer eu imaginava que, neste momento, eu estaria com vocês falando sobre o tema. Se tem uma coisa que não nos podem tirar, é aquilo que nós somos. Então, eu já era paliativista, já tinha pelo menos seis anos, a estrada já vem há algum tempo, e eu entendi que era importante continuar no contexto da emergência, ainda que naquele momento eu não fosse exercer claramente cuidados paliativos. Não naquele formato que se conhece de inserção dentro de uma equipe de cuidados paliativos. Mas, poucos anos depois, eu entendi que era possível fazer cuidados paliativos, sim, e era o que eu fazia, ainda que fosse no formato de intervenções paliativas, ações paliativas. E é o que eu vou falar com vocês um pouquinho agora. Pode passar o próximo. E mais um. Se a gente pensar em alguns dados, como esses, do DataSus, fica fácil entender a importância da inserção de intervenções paliativas num serviço, num departamento de emergência. Segundo o DataSus, só no estado de São Paulo, no ano de 2019, foram feitos quase 35 milhões de atendimentos médicos em unidades de pronto atendimento. No período de 2018 a 2021, no estado de São Paulo, totalizamos 117 milhões e 585 mil atendimentos. E se a gente isolar para o ano de 2020, o ano da pandemia, este número girou em torno de 23 milhões e 500 mil atendimentos. No contexto Brasil, no mesmo ano de 2019, tivemos 98 milhões e 884 mil atendimentos de pronto-socorros. Com um total, no período de 2018 a 2021, de 332 milhões de atendimentos. Ou seja, o estado de São Paulo, ele corresponde praticamente a um terço dos atendimentos em pronto-socorros do país. Próximo, Carla, por favor. Segundo o Dr. Milton Steinman, que foi ex-diretor do pronto-socorro central do HC FMUSP no Bienio 2011-2012, e também membro da Câmara Técnica de Urgências e Emergências do CREMESP em 2008, entende-se que existe uma equação que norteia o sucesso do tratamento do paciente nos serviços de emergência. Há que se ter o doente certo no hospital adequado perante um médico capacitado. Então, se um paciente em cuidados paliativos comparece a um hospital que não tem a cultura da paliação e perante um médico absolutamente invasivo, que não foi habilitado em ações paliativas, certamente este doente sofrerá as consequências de não ser o doente certo no hospital inadequado e perante um médico que não está capacitado. A grande questão é que os prontos-socorros são, infelizmente, a porta de entrada do sistema de saúde brasileiro, e isto mesmo para hospitais privados, o que causa superlotação, aumento de demanda, esperas longas, quedas de produtividade e, não raramente, efeitos negativos sobre o atendimento de pacientes. Próximo, por favor. De qualquer forma, isto nós entendemos em uníssono, que uma unidade de pronto atendimento ou pronto-socorro, ele se destina claramente ao atendimento de situações clínicas agudas, sejam de maior ou menor complexidade e que exigem atendimento imediato. Segundo o atual diretor executivo do Incor, Fábio Kawamura, os profissionais em pronto-socorro precisam sempre acolher a cada paciente, não se limitando a tratar a condição de urgência e emergência, mas também se engajando em esclarecer sobre como o paciente deve prosseguir seu acompanhamento médico após ter a alta do pronto-socorro. Ou seja, cada atendimento em pronto-socorro é uma janela de oportunidade para que se promova a saúde de um paciente. Ora, se o pronto-socorro permite uma janela de oportunidades para a promoção de saúde em uma unidade de urgência e emergência, inexoravelmente há uma janela de oportunidades para que se promova a melhoria da qualidade de vida dos pacientes. E neste sentido, existe sim espaço para a identificação e o direcionamento de pacientes que se encaixam em critérios que os definem como cuidados paliativos. Então, voltando àqueles números do DataSus, será que em 300 milhões de atendimentos em pronto-socorros deste país imenso, que é o Brasil, será que nós não conseguiríamos identificar entre estes atendimentos pacientes com critérios para inserção em programas de cuidados paliativos? E o que acontece quando esta identificação não é feita? Qual o tipo de cuidado que nós acabamos dando para este paciente, que mereceria uma visão outra, que não a visão tradicional, invasiva de pronto-socorros? Considerando tudo isso, o que nós precisamos entender a respeito de cuidados paliativos no departamento de emergência? Pacientes com condições crônicas, graves e potencialmente fatais, que se beneficiariam de intervenções paliativas, eles comparecem ao departamento de emergência todos os dias. E estas visitas tendem a aumentar com a deterioração clínica do paciente e com a proximidade da fase final de vida. De forma que a integração precoce de cuidados paliativos, providenciada seja por emergencistas ou por serviços de cuidados paliativos na emergência, pode substancialmente melhorar os cuidados do paciente. Então, ao implementar princípios de cuidados paliativos ou envolver serviços de cuidados paliativos precocemente na tomada de decisões, os emergencistas suprem pacientes e familiares com uma melhor informação e suporte possível. Esta integração precoce vai se associar com a melhora na qualidade de vida do paciente e no controle de sintomas, com uma melhor compreensão e comunicação acerca da doença, melhores cuidados, inclusive domiciliares, se pensarmos na janela de oportunidade de dar sequência ao atendimento deste paciente fora do âmbito de um pronto atendimento, com suporte emocional e espiritual capaz de aumentar o bem-estar e a dignidade do paciente, além de ofertar melhores cuidados no momento do óbito. Seguinte, por favor. Estudos demonstram que a avaliação de pacientes internados por paliativistas é capaz de reduzir o tempo de internação destes pacientes, assim como o custo por episódios de cuidados ao reduzir o uso de testes desnecessários e de tratamentos sem quaisquer benefícios, só que os cuidados paliativos vão além. O que conseguimos agora identificar é que esta intervenção paliativista é capaz, em alguns casos, de prolongar a vida. Seguinte, por favor. E isto vem de que trabalho? Em 2010, pela primeira vez, um estudo publicado no New England, vocês já devem ter ouvido falar a respeito deste estudo, mostrou que cuidados paliativos melhoram a sobrevida de pacientes. Seguinte, por favor. Então, neste estudo, 151 pacientes recentemente diagnosticados com câncer de pulmão metastático não pequenas células, eles foram randomizados para receber tratamento oncológico padrão integrado a cuidados paliativos precoce ou apenas tratamento oncológico padrão com interconsultas a cuidados paliativos quando indicadas pelo oncologista. Foram usadas escalas específicas de funcionalidade relacionadas ao tratamento do câncer e escalas de depressão e ansiedade. E aí, o que eles viram? Após três meses de estudo, foram observadas taxas superiores de qualidade de vida e controle de sintomas nos pacientes que estavam inseridos no grupo cuidados paliativos precoces. E, além disso, um menor número de pacientes neste grupo demonstravam critérios para depressão. Depois de 30 meses de estudo, cerca de 70% dos pacientes tinham falecido. Olhando se os prontuários foi possível identificar preferências documentadas em relação a manobras de ressuscitação estatisticamente significante com estatística significativa maior no grupo cuidados paliativos em relação ao grupo de cuidados oncológicos usuais. Houve taxas menores de hospitalização e visitas ao departamento de emergência no grupo cuidados paliativos e uma tendência maior nesse grupo de indicação dos pacientes a hóspedes. Agora, a surpresa do estudo foi identificar uma sobrevida média maior estatisticamente significativa no grupo cuidados paliativos de 11,6 meses em relação ao grupo oncológico padrão de 8,9 meses. O que parece, portanto, é que os cuidados paliativos podem apresentar um papel aí superior àquele inicialmente avaliado. Uma possibilidade é que ao melhorar a qualidade de vida dos pacientes, os cuidados paliativos permitem a estes pacientes que adiram mais às intervenções modificadoras de doença, podendo ser esta uma das justificativas relacionadas ao aumento de sobrevida. Próximo, por favor. Seguinte. Bem, mas quem são esses pacientes em cuidados paliativos no departamento de emergência? O diagnóstico de uma doença grave e potencialmente fatal, independente do estágio da doença e que se encontra o paciente, vai sinalizar para a necessidade de cuidados com foco no alívio de sintomas e na melhoria da qualidade de vida. Ainda que neste momento inicial do diagnóstico exista espaço para intervenções de cura. Diferentemente do que se pensava, portanto, cuidados paliativos não é sinônimo de cuidados de fase final de vida. Sendo estes cuidados de fase final de vida, parte dos cuidados oferecidos a pacientes com doenças potencialmente fatais. Agora, o impacto da promoção de cuidados paliativos aos pacientes com doenças graves e potencialmente fatais, como a gente pode ver por esse gráfico, ele aumenta à medida que a oferta de intervenções modificadoras da doença diminui. Até que se atinge uma inversão no binômio intervenções de cura medidas paliativas. Com as medidas paliativas assumindo a frente de cuidados do paciente que caminha para a terminalidade. Seguinte, por favor. Existe pouca evidência que permita quantificar o número e o tipo de paciente com necessidades paliativas que se apresentam a um serviço de emergência. Os cuidados paliativos, eles abrangem pacientes com toda e qualquer doença grave e potencialmente fatal. Incluindo, portanto, pacientes também com diagnósticos de insuficiência renal, insuficiência hepática, insuficiência pulmonar, cardíaca e neurológica avançadas, além das neoplasias. Os cuidados paliativos, eles foram inicialmente pensados para pacientes com câncer. Mas em muito pouco tempo, ficou muito claro que pacientes com insuficiências de outros, outras que não aquela decorrente do câncer, estavam morrendo pior do que os pacientes oncológicos. E neste sentido, entendeu-se a importância de estender os cuidados paliativos também para estas outras populações. Seguinte, por favor. Cerca de um terço das mortes no departamento de emergência estão diretamente associadas a doenças crônicas. Neste estudo, cerca de 50% dos 4.518 pacientes com 65 anos ou mais, falecidos em um período de 15 anos, visitaram o departamento de emergência no último mês de vida. E quando avaliados os últimos seis meses de vida, muitos, 75%, visitaram o departamento de emergência em muitos destes de forma recorrente. No mesmo estudo, foi possível identificar, de novo, confirmando-se a informação que eu dei anteriormente, que aqueles pacientes em cuidados paliativos acabam visitando menos o departamento de emergência do que os que não estão recebendo cuidados paliativos no último mês de vida. Seguinte, por favor. Existem diversas condições que são comumente manejadas no departamento de emergência e que se beneficiam de cuidados paliativos. Idosos, por exemplo, idosos frágeis, com demência ou multimorbidades, ou aqueles que se encontram em cuidados prolongados e que se apresentam com intercorrências agudas ou declínio clínico, sinais vitais instáveis e muitas vezes com objetivos incertos de cuidados. Esses pacientes, eles poderiam se beneficiar, sim, da intervenção de indivíduos com expertise ou com conceitos paliativistas. Pacientes com neoplasia avançada, sobretudo aqueles com doença metastática caracterizada. Indivíduos com condições neurológicas graves ou incuráveis, incluindo pacientes com eventos neurológicos agudos devastadores, como acidentes vasculares cerebrais isquêmicos e sangramentos intracranianos, além de indivíduos que já apresentam lesões cerebrais hipóxicas irreversíveis e condições neurodegenerativas que diminuem a qualidade de vida. Então, como esclerose múltiplo avançada, esclerose lateral, amiotrófica ou pacientes com doença de Parkinson. Estas situações, elas podem provocar conversas sobre objetivos de cuidados, particularmente quando são contempladas intervenções invasivas. Indivíduos, os casos para os quais o prognóstico para a sobrevida de uma parada cardíaca súbita é pobre. Aqui nós não temos tanto esta cultura, mas existem países em que os familiares acompanham todo o movimento que envolve o processo de ressuscitação cardiopulmonar e muitas vezes eles estão lá e são chamados a emitir a opinião em relação a dar continuidade ou não ao procedimento. Se você tiver quem esteja dando suporte a estes familiares naquele momento, isto é de fundamental importância para que não se prossiga com distanásia, com obstinação terapêutica. Pacientes que estão em estágio final de insuficiência cardíaca, pacientes DPOC, insuficiência hepática ou insuficiência renal, frequentemente se beneficiam do manejo de paliativistas. A gente tem que lembrar que a trajetória de declínio funcional nestes pacientes é frequentemente errática e imprevisível. Então, muitos pacientes eles permanecem em estado crônico de saúde precária ou declínio funcional que é pontuado por exacerbações intermitentes e hospitalizações intercaladas por períodos temporários de melhora ou relativa estabilidade. É justamente este padrão de entrada e reentrada que acaba dificultando a identificação destes pacientes como pacientes aptos a cuidados paliativos e retardam, portanto, o início destas intervenções. Puxa, mas esses pacientes adentram o pronto-socorro. Nós conseguimos identificar a possibilidade de serem fornecidas intervenções paliativas. Isto vai ser de fundamental importância sobretudo quando estes pacientes com doenças crônicas graves requerem intervenções para sustentação de vida. Então, como ventilação mecânica, hemodiálise ou infusão de vasos pressores. E aí tem uma situação que você fala poxa, mas trauma? Trauma é uma situação aguda, só que existem traumas que causam declínios funcionais súbitos e devastadores. E nestes casos, muitas vezes, o paciente se encontra em uma situação que pode significar caso se prosseguam intervenções invasivas de estanasia. E aí existe a necessidade de se identificar esses indivíduos. Puxa, será que se eu continuar o processo de cuidados com este indivíduo? Ele terá chances reais de sair desta situação aguda ou não? Se a resposta for não, então, tem aí um sentido de se abordar a continuidade de cuidados invasivos com os familiares deste paciente. Por favor, falando o seguinte, por favor, se a gente for colocar tudo isso, fica claro que existe um papel um papel para o emergencista em termos de intervenções paliativistas. Então, aquilo que me era uma dúvida no passado já não é mais. Segundo o próprio American College of Emergency Physicians, existem três tópicos nucleares dos cuidados paliativos que são de relevância para o treinamento em medicina de emergência. Primeiro, reconhecer as necessidades de cuidados paliativos e hóspices dos pacientes. Eu tenho que ter esse olhar. Se eu não consigo identificar, eu não começo nada. Eu preciso ter habilidades primárias para prover cuidados paliativos. A gente deixa o paciente de cuidados paliativos complexo, com demandas altíssimas, com sintomas refratários, as intervenções básicas para o especialista. Mas eu tenho que ter habilidades primárias para prover esses cuidados. E eu preciso saber implementar cuidados paliativos no departamento de emergência, o que claramente não é algo fácil. Seguinte, por favor. E aí, quando se trata de reconhecer sintomas em pacientes que comparecem ao departamento de emergência, esses sintomas vão desde sintomas novos ou exacerbações de sintomas crônicos como dor, dispneia, constipação, náuseas, vômitos, fraqueza, é muito comum astenia, por exemplo, em pacientes oncológicos, redução de performance e status. Então, eu tenho que ter um olhar para esses pacientes com múltiplas comorbidades, o idoso frágil, o demenciado avançado, para entender o momento de declínio funcional, a piora da fragilidade, a piora da demência, identificar quadros de delírio, de estresse psicológico, problemas sociais, problemas financeiros e questões sobre prognóstico e opções terapêuticas que talvez de todos estes itens aqui por mim citados seja o mais difícil e a gente vai abordar um pouquinho mais para o final. Seguinte, por favor. Bem, às vezes é difícil reconhecer esse, para quem não tem o manejo de cuidados paliativos na sua prática diária, pode ser difícil reconhecer o indivíduo que tem necessidades significativas em cuidados paliativos. E foi justamente pensando nisso que em 2015, um estudo publicado no Academic Emergency Medicine propôs uma ferramenta simples que permite ao emergencista identificar pacientes com necessidades significativas em cuidados paliativos. Considerando que a maioria dos pacientes que se beneficiaria de cuidados paliativos nunca é identificada em qualquer ponto durante o curso da sua doença. Seguinte, por favor. Então, esta ferramenta chamada de P-Cares, que foi a ferramenta proposta, ela tem treze itens divididos em três passos. O primeiro deles é a identificação da presença ou não de uma doença limitante da vida, que é fundamental para o diagnóstico de um paciente em cuidados paliativos. A identificação de necessidades que não estão atendidas em cuidados paliativos e se aquele paciente vai ser admitido para uma internação hospitalar ou não. um estudo de 2016 na mesma revista avaliou a aplicabilidade desta ferramenta com 185 emergencistas. Então, eles mandaram questionários para 185 emergencistas e tiveram aí retorno de uma parcela destes questionários. O questionário foi completado por 86% dos indivíduos quase 87 que receberam a pesquisa. 80,5% deles consideraram que esta ferramenta era útil na prática. Para 87%, ela era clara e não tinha ambiguidades. 83% consideraram que o PQRS ajuda a melhorar os recursos para pacientes graves na medida em que identifica aqueles pacientes com indicação de cuidados paliativos. O interessante é que dos indivíduos que responderam a pesquisa 78%, eu vou usar a palavra confessaram, mas 78% disseram que em menos de 10% das vezes eles referendavam pacientes com necessidades em cuidados paliativos. Então, para a gente ver o quão é difícil no contexto de um departamento de emergência, você está lá corrido, um plantão puxado, uma alta demanda de pacientes, parar e falar opa, este paciente precisa de cuidados paliativos. E aí havia uma parcela de emergencistas que achavam que não, eu não preciso desta ferramenta, porque eu já tenho uma estratégia que é efetiva para identificar estes pacientes. Seguinte, por favor. Quando aplicado o PQRS a vinhetas clínicas, então era parte, parte desta entrevista que foi do questionário do questionário que foi enviado para esses emergencistas, continham vinhetas clínicas. E aí o que que eles viram? Eles compararam as respostas destes emergencistas às vinhetas clínicas com a resposta dada por especialistas em cuidados paliativos. E aí eles viram que havia uma concordância, que é o dado mais importante aqui, dos emergencistas com os expertos para encaminhar para cuidados paliativos de 88% das vezes. Opa, então de fato aí, se eu nunca referendava ou referendava 78% referendavam menos de 10 vezes os pacientes que tinham necessidades paliativas para cuidados paliativos, agora eu tenho uma ferramenta que me permite identificar 88% dos pacientes com necessidades em cuidados paliativos com uma sensibilidade maior que 90%, sendo os resultados não dependentes da função ou do nível de experiência dos emergencistas. Então posso estar conversando em emergência e ainda assim eu consigo identificar que aquele indivíduo provavelmente se beneficiaria de cuidados paliativos. Ok? Vamos para o próximo. Eu até aqui tentei mostrar para vocês, olha gente, tentei convencê-los de que é importante a gente ter habilidades em cuidados paliativos no departamento de emergência, mas vamos examinar isso de forma prática. Então vamos lá, seguinte, aqui o que eu estou trazendo para vocês, a gente vai fazer um exercício de prática clínica, então eu estou trazendo para vocês uma situação corriqueira que concorre aos plantões de emergência do Centro de Atendimento de Intercorrências Oncológicas que é o pronto atendimento do ICESP. Então você está de plantão e chega uma mulher cisgênera, 51 anos, com diagnóstico de neoplasia de ovário metastática, recentemente diagnosticada em tratamento quimioterápico com a última aplicação há dois dias. Ela refere que desde então se encontra com náuseas e vômitos, percebendo uma diminuição da diurese nas últimas seis horas. Há quatro dias, além disso, ela não evacua e ela notou há um dia empachamento e distensão abdominal. Para completar, ela está com dor abdominal incólica e uma sensação de choques em face lateral da coxa. Seguinte, por favor. Reunindo estas informações da anamnese, nós poderíamos agrupar como problemas atuais para esta paciente náuseas e vômitos, diminuição da diurese, distensão e dor abdominal na ausência de evacuação e dor oncológica. Seguinte, por favor. com este quadro, nós nos questionamos se existe pertinência em iniciar cuidados paliativos. Veja bem, aqui eu não estou falando em inserir a paciente como uma paciente em cuidados paliativos exclusivos. Quando eu falo que o paciente está em cuidados paliativos exclusivos, eu estou dizendo que para esta paciente algumas intervenções não devem ser realizadas. então, por exemplo, ela se torna não código azul. Então, é um paciente em cuidados paliativos exclusivos. Parte-se do pressuposto que este já foi avaliado com este paciente em diretivas antecipadas. Então, já se estabeleceu que ele é um paciente para não RCP, não IOT, não encaminhamento para UTI. Não é isso que eu estou falando. Existe pertinência em se iniciar cuidados paliativos? Existe pertinência em aplicar para esta paciente intervenções em cuidados paliativos? Então, vamos lá. Neste ponto, a gente resolve, então, utilizar a ferramenta do PICARS. E no primeiro item, se o paciente tem uma doença limitante da vida, seguinte, por favor, nós nos deparamos com uma resposta positiva. Sim, o paciente tem uma doença neoplásica metastática avançada. Dando continuidade à ferramenta, a segunda pergunta é se existem duas ou mais necessidades paliativas não controladas. E aí, a gente identifica que esta paciente tem sintomas não controlados. Ela tem náuseas, ela tem vômitos, ela está com dor. Seguinte, por favor. E aí, o segundo aspecto, se a gente for nas perguntas surpresa, ou seja, se nós não nos sentiríamos surpresos se esta paciente falecesse no intervalo de tempo de 12 meses, a resposta também é positiva. Então, pelo PICARS é um paciente que merece intervenções paliativas. Agora, se eu ainda não conseguir convencê-los, no que tange especificamente a pacientes oncológicos, a ASCO, em 2014, que é o Congresso Americano de Oncologia, ela é a seguinte, por favor, ela orientou a todos os seus associados que para pacientes com câncer haja um acompanhamento conjunto com uma equipe de cuidados paliativos a partir do prognóstico. Então, esta paciente claramente se beneficiaria de intervenções paliativas, ainda que ela esteja em tratamento oncológico específico, no caso quimioterapia, para que a gente possa ter um foco, como eu disse anteriormente, também no alívio de sintomas. Então, a gente vai olhar para as causas que estão levando à situação clínica atual, mas a gente também vai focar no alívio de sintomas. seguinte, por favor. Portanto, nós estamos diante de uma paciente que no contexto de um pronto atendimento exige a instauração de medidas ou ações paliativas, ainda que em tratamento oncológico. Então, vamos analisar os problemas atuais, tá? Aquele grupo de problemas atuais que foram extraídos da anamnese da paciente e eu vou fazer com vocês um exercício de raciocínio clínico com todos aqueles pontos. Primeiro deles, náuseas e vômitos. Para esta paciente, nós podemos listar como causas potenciais para náuseas e vômitos, náuseas e vômitos induzidos pelo próprio tratamento quimioterápico e isto depende eminentemente do potencial hemetogênico das drogas que compõem um esquema quimioterápico utilizado. A paciente pode estar com náuseas e vômitos associados a uma possível uremia. A uremia, ela perpetua, ela tem a capacidade de perpetuar náuseas e vômitos através de um mecanismo fisiopatológico que a gente vai ver mais adiante. Então, a uremia pode estar associada a uma insuficiência pré-renal atrelada à redução da volemia por perda, se a paciente está com náuseas e vômitos, ela está perdendo sem a capacidade de repor a perda que ela está apresentando, diminui a volemia, diminui a irrigação renal e isso por si só leva à insuficiência renal. E ela entra num círculo viciante, né? E não consegue sair desse círculo. ela pode estar com náuseas e vômitos atrelado a uma insuficiência renal aguda pós-renal. Lembrando que nós estamos falando de uma paciente com neoplasia de ovário e a neoplasia de ovário tem a capacidade de se infiltrar localmente. Então, esta infiltração pode atingir, por exemplo, a entrada dos ureteres na bexiga e causar obstrução de vias urinárias por infiltração neoplásica. O paciente pode evoluir com uma insuficiência pós-renal levando a uremia e consequentemente perpetuando náuseas e vômitos. Eu não dei esta informação para vocês, mas a gente tem que pensar se a paciente iniciou recentemente opióides. Então, ela pode ter náuseas e vômitos induzidas por fármacos e opióides geralmente levam a isso um efeito colateral esperado, mas para o qual há uma tolerância após a primeira semana de uso. A paciente ainda, considerando o fato de ser uma paciente oncológica, ela poderia estar com náuseas e vômitos associada a uma hipercalcemia da malignidade. E por fim, ela pode ter náuseas e vômitos no contexto de uma obstrução intestinal malíquida. Próximo, por favor. Bem, eu sou paliativista, mas eu não fujo da avaliação de uma boa fisiopatologia. Para a gente escolher o antiemédico mais adequado para essa paciente, é importante que a gente reconheça a fisiopatologia envolvida. Então, se a gente considerar os mecanismos associados com náuseas e vômitos, o centro do vômito, ele recebe informações provenientes do córtex cerebral, quando estimulado por inputs sensoriais do tipo dor, cheiro, visão, e informações psíquicas. Então, memória, medo, antecipação. Isso justifica náuseas e vômitos antecipatórios para o paciente que faz quimioterapia. Então, aquele paciente que chega na quimio e só de pensar que vai fazer a quimio, ele começa a vomitar. O mecanismo da náusea e vômito é esse. Então, efeitos psíquicos atuando diretamente no centro do vômito. O centro do vômito, ele recebe informações procedentes das vias neurais, então, do sistema labiríntico, por isso que labirintite leva a náuseas e vômitos, recebe informações do trato gastrointestinal, quando esse trato gastrointestinal está sob alguns estímulos específicos, então, por exemplo, quimioterapia, radioterapia, abordagens cirúrgicas, obstrução maligna, são estímulos que acabam chegando ao centro do vômito e também no que identificamos como zona quimiorreceptora. O que é a zona quimiorreceptora? A zona quimiorreceptora é uma área cerebral que está localizada no assoalho do quarto ventrículo e que, quando sob determinados estímulos, quem que atua em quimioterapia? Alguns fármacos, então, anestésicos, opioides, esta zona é capaz de detectar alterações de eletrólitos, então, cálcio, aumento de ureia, serotonina, quanto sob esses estímulos? Ela leva a um estímulo do centro do vômito. Seguinte, por favor. Vamos olhar um pouquinho mais para esta zona quimiorreceptora. Na zona quimiorreceptora, há neurônios quimiosensíveis. Esses neurônios, eles são capazes de detectar alterações entre o fluido cérebro espinal e a circulação sistêmica. Então, quando eu tenho um desequilíbrio entre esses dois sistemas, ele detecta esse desequilíbrio, por exemplo, um aumento do cálcio sistêmico em relação ao nível de cálcio no fluido cérebro espinal. A presença de morfina na circulação sistêmica. A presença de determinados tipos de anestésicos. Aumento dos níveis de ureia. Ele detecta estas alterações e isto gera um estímulo que acaba dando sequência através de vias neurais até o centro do vômito. Estimulando esse centro. Seguinte, por favor. Eu vou ser um pouquinho mais específica. Quando a gente fala de opióides e quimioterápicos, eles atuam diretamente nos chamados neurônios encefalinérgicos medulares. Esses neurônios, eles são responsáveis pela manutenção de um tônus antiemético. Por que que a gente não vomita quando a gente anda? Por causa do tônus antiemético. Se a gente não tivesse este sistema funcionante, a gente não ia conseguir andar. A gente não ia conseguir mexer a cabeça sem que isto desencadeasse, não desencadeasse náuseas e vômitos. Ora, o que que esses neurônios fazem? Eles são estimulados por neurotransmissores que são as encefalinas. Então, as encefalinas, quando ligadas nos seus receptores, fazem com que o tônus fique lá, firme e forte, e a gente consiga funcionar, como ser, como indivíduo. Os opioides, eles deslocam as encefalinas. Quando eles deslocam as encefalinas, o que que eles fazem? Diminuem o tônus antiemético. E os quimioterápicos? Seguinte, por favor. Os quimioterápicos, eles inibem a síntese de encefalinas. Olha que interessante. Por que que eu falo que a resposta, a capacidade dos quimioterápicos em causar náuseas e vômitos depende do potencial hemetogênico desses quimioterápicos? Eu tô falando exatamente do que? Que depende do quanto o quimioterápico consegue inibir a síntese de encefalinas. Quanto mais, quanto maior a inibição das encefalinas, maior será a inibição dos neurônios encefalinéticos e, portanto, menor será o tônus antiemético. Seguinte, por favor. Assim, a escolha do antiemético exigirá que primeiro se identifique a causa das náuseas e vômitos. Não é como a gente pensa, bem, o paciente chegou no pronto-socorro, ah, legal, eu não sei nada disso que tá sendo dito. O paciente chega e eu tá com náuseas e vômitos, eu vou lá e prescrevo uma metoclopramida. Todo mundo prescreve, por que que eu não vou prescrever? Tem uma chance de eu acertar e é uma chance boa, 70% dos pacientes com náuseas e vômitos em cuidados paliativos respondem a metoclopramida. Mas se eu prescrever automaticamente metoclopramida pra um paciente que tem sintomas de dor incólica, como é o caso desta paciente, na vigência de um possível diagnóstico de obstrução intestinal maligna, eu vou causar um problema pra este paciente. Portanto, eu tenho que ter um raciocínio clínico e tentar identificar a causa de náuseas e vômitos. Cuidados paliativos, e é isso que eu quero que vocês entendam, não é só compaixão, eu tenho que ter uma boa alma e eu vou fazer cuidados paliativos, não funciona, está fora. eu preciso identificar a via responsável pelo disparo do reflexo de vômito, por isso que eu mostrei pra vocês todo o esquema de vias envolvidas neste reflexo. Seguinte, por favor, eu preciso saber qual é o neurotransmissor que está envolvido naquela via identificada, se eu não souber o neurotransmissor, como é que eu vou antagonizar este receptor? seguinte, por favor, e aí, uma vez feito tudo isso, por favor, seguinte, eu escolho, eu também tenho que ter em mente qual é a rota de administração pra que aquela droga atinja o seu sítio de ação, se o paciente está vomitando a via oral não está disponível, não adianta eu deixar uma medicação neste momento por via oral, aí eu vou pensar na via subcutânea, vou pensar na via endovenosa, etc. Ou seja, com tudo isso, eu acabo elegendo o antagonista mais potente para o receptor identificado e a rota de administração mais apropriada para que possa fazer o seu efeito. Seguinte, nós podemos avaliar os antieméticos então de acordo com a sua potência de ação receptor específica. O aloperidol, a metoclopramida e a domperidona são antagonistas dopaminérgicos. O aloperidol é um antiemético e ele atua aonde? Preponderantemente na zona quimio-receptora do disparo. Enquanto que a metoclopramida e a domperidona além de terem alguma ação na zona quimio-receptora do disparo, também agem em receptores 5-HT4, revertendo gastroparesia e normalizando o peristaltismo. seguinte, por favor, fenotiazidas, então clorpromazina, difenidramina, levometromazina são drogas antieméticas de ação central, mas com muitos efeitos colaterais como aqui exposto. Seguinte, por favor, antihistamínicos, eles por sua vez agem diretamente no centro do vômito e no labirinto. Então não é à toa que a gente usa antihistamínico, ciclizina, dimenidrato em labirintopatias. Enquanto drogas anticolinérgicas como a escopolamina agem preponderantemente em receptores colinérgicos no centro do vômito e na periferia. A escopolamina ela não chega a ter uma ação antiemética central. Ela atua muito mais reduzindo a peristaltus e inibindo secreção exócrima. além de paliar cólica e náusea na obstrução intestinal. Então quando a gente prescreve lá o buscopana e a escopolamina eu não estou vivendo só a dor eu estou também com uma ação antiemética desta droga. Seguinte, antagonista 5HT3 e aí vem as drogas que revolucionaram o controle de náuseas e vômitos em pacientes com náuseas e vômitos induzidas por quimioterápicos. Essas drogas elas vão atuar quando há aumento de serotonina. Isso ocorre mediante quimioterapia, radioterapia, mas também ocorre quando há distensão abdominal. Então olha que mecanismo legal. O indivíduo que se encontra com uma sobreoclusão intestinal ou uma obstrução intestinal maligna ele evolui anterogradamente ao ponto de obstrução com uma distensão abdominal. A distensão da parede abdominal estimula células que se encontram nesta parede que são células enterocromafins e elas liberam serotonina. Então na obstrução intestinal maligna está indicado o uso de antagonistas de serotonina de receptores 5-HT3. Por isso que a gente abre mão destas drogas nesta situação clínica. Seguinte, por favor. Bem, corticoides, corticoide, olha só, corticoide antiemético. É antiemético. Por quê? Porque ele aumenta o tônus antiemético na medula. Lembra que eu falei de tônus antiemético? Que a gente consegue mexer a cabeça sem vomitar? Então, o que o corticoide faz? Ele tem diversas ações, né? Uma delas é reduzir a permeabilidade da barreira hematoencefálica. Lembra que a gente falou da zona quimiorreceptora? Então, essa zona está na barreira hematoencefálica. Ele reduz a permeabilidade da barreira a drogas que antagonizam o tônus antiemético medular. Então, como quimioterápicos. Ele faz com que quimioterápicos passem menos pela barreira hematoencefálica. E passando menos, o quimioterápico vai inibir menos a síntese de encefalinas. E isso vai melhorar o tônus antiemético. Ele depleta gaba inibitória dos neurônios antieméticos medulares. e reduz a liberação de leoencefalina. Leoencefalina é um neurotransmissor que quando se associa ao receptor de encefalina no tronco encefálico, esse neurotransmissor acaba competindo com a encefalina e diminui o tônus antiemético. seguinte, por favor. Benzo de azepínicos pode colocar por si só volta. Eles têm pouca potência antiemética, mas aí acabam tendo uma ação muito mais em questões psíquicas. Lembra que eu falei que questões psíquicas podem estimular o córtex e a partir daí a gente estimula o centro do vômito? Então, se eu tenho um paciente que evidentemente está com um quadro ansioso causando náuseas e vômitos, benzo de azepínicos podem ser a medicação mais indicada. Portanto, eles têm um papel na náusea antecipatória dos pacientes que estão em tratamento quimioterápico. Seguinte, por favor. E o octreotide? O octreotide ele é um análogo da sua tostatina. Qual é a ação dele? Ele seca o trato gastrointestinal da boca até o ânus. É uma droga portanto mutil na obstrução intestinal maligna. Vamos na sequência. Vamos voltar para o caso que eu apresentei. Mulher de 51 anos que chega com náuseas e vômitos tem uma neoplasia de ovário só relembrando a metastática fazendo quimio não evacua quatro dias e ela chega para a gente no pronto-socorro. As náuseas e vômitos como nós já colocamos ela pode ser em decorrência da quimio levando uma insuficiência pré-renal com uremia ela pode ser por obstrução urinária com uma insuficiência pós-renal e a uremia perpetuando náuseas e vômitos ela pode ser inclusive por uma obstrução intestinal maligna. Olha a neoplasia pode infiltrar ureteres mas pode infiltrar pontos do intestino pode infiltrar o peritônio e isso levar a quadros obstrutivos ok o que a gente faz com isso? Pode colocar para mim por favor? Se eu penso que as náuseas e vômitos são decorrentes de tratamento quimioterápico eu tenho um arsenal farmacoterapêutico que pode ser utilizado dexametasona antagonista 5-HT3 metoclopramida e o próprio aloperidol se a gente pensar no mecanismo fisiopatológico envolvido na obstrução intestinal maligna se esta for a minha primeira hipótese o aloperidol é o antemédico preferencial para estes casos eu posso usar as cetronas então o antagonista 5-HT3 a escopolamina porque ela vai secar vai diminuir a secreção mesócrina a mesma coisa o octreotide a escopolamina na medida em que ela diminui a secreção dentro do trato gastrointestinal ela diminui o fator que leva à distensão de alça e isso pode reduzir náuseas e vômitos o octreotide ele pode ser utilizado nessas situações mas ele tem um custo ele tem um custo alto então algumas equipes de cuidados paliativos tentam outras medidas partem utilizam protocolos que no segundo ou terceiro dia de continuidade de sintomas acabam introduzindo octreotide eu acho muito justo introduzir octreotide para pacientes com vômitos fecaloides desde o começo porque é muito complicado o indivíduo vomitar fezes então eu acho que tem pertinência nesses casos apesar do custo a metoclopramida ela tem restrição na obstrução intestinal maligna eu não posso usar metoclopramida para paciente com dor abdominal em cólica porque a cólica ela é um indicativo de movimento de luta no trato gastrointestinal eu tenho um ponto de obstrução e um movimento organizado do trato de peristalse tentando vencer essa obstrução se eu pego este indivíduo com cólica e associo um pró-cinético eu aumento este movimento de luta ou seja pode acontecer em decorrência disso no indivíduo que já está com uma distensão de alça importante uma ruptura da alça então nestes casos a metoclopramida ela é proscrita na obstrução urinária com insuficiência renal aguda pós-renal é claro que a gente vai ter outras intervenções aí importantes mas do ponto de vista farmacoterapêutico o aloperidol ele é a droga indicada por quê? lembra aloperidol atua na zona quimio-receptora e é justamente nesta zona que a ureia aumentada acaba disparando o reflexo de náuseas e vômitos ok? seguinte então eu falei pra vocês de como conduzir o raciocínio clínico pro indivíduo que chega na emergência com possibilidade de cuidados paliativos apresentando náuseas e vômitos vamos nos voltar agora pro contexto clínico de uma possível obstrução intestinal maligna então esta paciente ela não está evacuando ela não está eliminando flatos ela está evoluindo com distensão e dor abdominal além de náuseas e vômitos e ela tem uma doença que pode propiciar infiltração tumoral local tudo isso nos sugere um possível diagnóstico de obstrução intestinal maligna seguinte por favor e o que que a gente faz com isso quais são os princípios terapêuticos da obstrução intestinal maligna bem existe uma droga que pode e deve ser utilizada mediante obstrução intestinal maligna e que tem a chance de do ponto de vista farmacoterapêutico reverter o quadro que é a dexametasona ela precisa ser utilizada numa dose plena então são 16mg ao dia você pode dar 4mg em 4 tomadas ou 8mg de manhã e 8mg à tarde para não prejudicar o sono mas o início ela tem que ser precoce a gente já falou a metoclopravida nós não vamos iniciar se houver cólica para pacientes com ah mas está em cuidados paliativos eu não vou passar uma sonda nascentral mas a sonda pode ser interessante para aqueles indivíduos com vômitos fecaloides ou volumosos para os quais só as medidas farmacoterapêuticas não surtem efeito o mesmo em relação ao octreotide eu posso esperar a resposta prévia que foi introduzida dos farmacoterapêuticos terápicos introduzidos ou já iniciar assim que o paciente se apresenta com vômitos fecaloides e aí a gente não está falando de uma paciente em cuidados paliativos exclusivos ou em processo evidente de morte então a gente pode discutir com a paciente com a família e com o especialista o prognóstico e se há indicação ou não de medidas mais invasivas com abordagens cirúrgicas específicas ou gastrostomias descompressivas seguinte por favor vamos falar de dor oncológica a nossa paciente não está com dor ela tem uma dor nociceptiva visceral caracterizada pela dor encólica ela tem uma dor neuropática que é a dor em choque com irradiação e a gente deve nessa paciente considerar a presença de um componente inflamatório isso é importante na hora de definir o tratamento para ela que a gente sabe que acontece em indivíduos que tem neoplasia de ovário é uma neoplasia com grande processo infiltrativo e inflamatório local eu só consigo gerenciar dor seja oncológico ou não e este conceito é fundamental se nós caracterizarmos o tipo da dor sem isso eu não consigo fazer nada não adianta discutir com o assistente de vocês a paciente está com dor tá mas ela está com que dor é a primeira pergunta onde dói qual é a intensidade dessa dor como dói qual é a característica é queimação é pontada tem características neuropáticas a irradiação dessa dor há quanto tempo dói ela é intermitente ela é contínua ela é desencadeada por determinadas atividades então quais são os fatores de melhora e piora da dor e se o paciente já usou ou não medicações analgésicas se o paciente usa em casa morfina 10mg a cada 4 horas de horário eu não pergunto isso pra ele ele vem com dor e eu prescrevo de pirona é melhor ele voltar pra casa porque sob os meus cuidados no pronto-socorro ele vai estar submetido a basicamente uma tortura porque eu não vou dar nem o básico que ele já tomava em casa pra controlar aquela dor e caracterizando o tipo da dor eu consigo dizer se ela é uma dor nociceptiva e se nociceptiva se ela é visceral ou somática se ela é uma dor neuropática ou mista e isso é necessário o seguinte por favor pra que a gente consiga tratar eu só posso tratar após esta avaliação e quais são as premissas do tratamento com opioides a primeira questão eu sempre que possível administro por boca a nossa paciente está com náuseas e vômitos e além disso ela está com dor eu não tenho a via oral como uma via disponível e efetiva neste caso então eu não vou administrar por boca mas sempre que possível o opioide deve ser dado por boca só pra vocês terem uma ideia a biodisponibilidade do tramadol por boca é duas vezes maior que a biodisponibilidade por via parenteral então todo mundo o tramadol é uma droga que tem dose teto a gente sabe você pode dar até 100mg de 6 em 6 horas 400mg por dia aí o paciente chega pra você com náuseas e vômitos no pronto-corpo e dor e você prescreve estava tomando o tramadol 50mg a cada 6 horas em casa e você prescreve 100mg EV a cada 6 horas achando que está dobrando a dose você não está dobrando a dose você está dando exatamente 100mg EV de tramadol a cada 6 horas equivale a 50mg de oral de tramadol a cada 6 horas então você não fez nada demais além daquilo que o indivíduo já estava fazendo em casa o opioide ele deve ser administrado de horário e não apenas se necessário e sempre deve-se respeitar a meia vida do fármaco se a morfina é a cada 4 ela tem que ser dada a cada 4 tem indivíduos que metabolizam a morfina ainda mais rápido e após 2 a 3 horas nós não temos mais o efeito da droga exceto em indivíduos com insuficiência renal indivíduos com insuficiência renal uma vez que a morfina é de excreção renal vão ter um acúmulo da droga por mais tempo então o que a gente pode fazer a gente pode diminuir a dose ou aumentar o intervalo de tempo de administração não vou dar morfina a cada 4 horas eu vou dar morfina a cada 6 a cada 8 e dependendo do nível de insuficiência renal do paciente eu não vou dar morfina eu vou substituir por outra droga que tenha uma outra via de excreção porque senão o indivíduo pode evoluir com toxicidade medicamentosa eu devo necessariamente orientar doses de resgate então o meu paciente eu vou dar a dose de horário e eu tenho que deixar uma prescrição de resgate se a dor for intensa eu começo com opióide forte e não existe aquela obrigatoriedade de escalonamento analgésico preconizado anteriormente pela organização mundial de saúde eu começo com analgésico simples aí eu passo por um opióide fraco e depois eu chego num opióide forte muito pelo contrário o movimento que se tem agora é muito mais no sentido de excluir os opióides fracos a gente está vendo que a codeína e o tramadol talvez não tenha um papel no controle da dor do paciente oncológico no sentido de que eu posso substituir essas drogas por morfina em dose baixa então dar morfina 5mg a cada 4 horas para paciente idoso ou 10mg a cada 4 horas para um paciente jovem seria o equivalente a dar o tramadol ou a codeína ou seja eu poderia utilizar a morfina como uma droga de segundo degrau em doses mais baixas eu já falei da insuficiência renal na insuficiência renal eu tenho que ter cuidado com a morfina e a oxicodona então é o caso por exemplo a gente está suspeitando que a nossa paciente tenha uma insuficiência renal porque ela já estava vomitando há dois dias ela pode ter uma insuficiência renal pelo próprio mecanismo fisiopatológico de disseminação do câncer que ela apresenta então morfina e oxicodona são medicações que para ela há que se ter cuidado então vou ter que verificar o nível de creatinina e a função renal dela se houver uma insuficiência hepática eu tenho que ter cuidado com quem? com morfina, oxicodona e metadona então a droga de escolha é o fentanil para estes casos sempre que eu vou entrar com opióide eu devo considerar a equipotência analgésica do opióide e se eu for mudar de um opióide para o outro esta consideração é fundamental para poder fazer a rotação de forma adequada além disso a mão que prescreve opióide prescreve laxante a gente sabe que o opióide vai levar a constipação opióide pode dar sonolência náuseas e vômitos na primeira semana e o organismo se adapta ele tolera esses efeitos colaterais mas o mesmo não acontece com a constipação a constipação ela irá permanecer e deve-se monitorar efeitos colaterais seguinte por favor eu falei de equipotência analgésica primeira questão o paciente vem para você chega no pronto socorro e fala olha eu não quero morfina por boca porque para mim não faz efeito nenhum eu quero na veia morfina endovenosa tem mais efeito do que morfina por vioral não por que o paciente vem com esta ideia porque provavelmente quem prescreveu a morfina por boca não fez o cálculo da equipotência analgésica não pegou a dose que o paciente estava usando por via parenteral e transformou na dose adequada por via oral para a gente fazer isso a gente tem que saber que a morfina por via endovenosa ela é três vezes mais potente que a morfina por via oral que a morfina por via subcutânea ela é duas vezes mais potente que a morfina por via oral e a morfina por via retal quando manipulada ela tem o mesmo efeito da morfina por via oral a absorção é a mesma então a equipotência analgésica é a mesma se eu estou dando por via oral 30 miligramas de morfina por dia para dar esta dose por via endovenosa eu tenho que dividir por três eu vou dar 10 miligramas de morfina endovenosa se eu estou dando 20 miligramas de morfina via oral por dia eu tenho que dividir por dois para dar por via subcutânea então eu vou dar 10 miligramas por via subcutânea ao longo do dia se eu estou dando 30 miligramas de morfina por via oral eu vou dar 30 miligramas de morfina por via retal e aí além disso desta conversão segundo via de administração da morfina para ela mesmo a gente tem aí as equipotências analgésicas com as outras drogas então a codeína tem um décimo da potência tudo por via oral aqui tá da morfina por via oral o tramadol ele tem um décimo da potência da morfina a metadona ela é muito variável por quê e a gente tem que ter cuidado com a metadona a metadona é uma droga lipofílica ela acumula em gordura então eu não vou ver o efeito a toxicidade da metadona daqui a dois dias eu vou ver o efeito a toxicidade da metadona daqui a duas semanas quando eu inicio metadona por um paciente eu preciso monitorar este paciente a equipotência analgésica ela pode ir de um a dez vezes a morfina a gente acaba usando como regra para facilitar o cálculo uma equipotência analgésica de cinco vezes então a gente considera que a metadona é no mínimo cinco vezes mais potente que a morfina para poder fazer os cálculos de doses a oxicodona é de uma a duas vezes mais potente que a morfina então o paciente que está usando 60 miligramas por dia de morfina 10 miligramas a cada quatro horas se eu for passar para a oxicodona eu divido por dois então eu vou dar 30 miligramas de oxicodona por dia 10 miligramas a cada oito horas o fentanil o adesivo que a gente que a gente prescreve ele é 100 vezes mais potente que a morfina então isso tem que ser utilizado para a gente poder calcular a droga que vai ser administrada seguinte por favor e o tramadol eu já tinha falado para vocês então com tudo isso que eu falei a paciente chegou lá no pronto-socorro você está na emergência teu dia foi um caos e aí chega quase na passagem de plantão uma paciente oncológica você fala meu Deus do céu o que vai ser agora vou ficar mais duas horas aqui você considera tudo isso que eu falei e você tem que fazer uma prescrição para esta paciente qual seria uma prescrição possível primeiro dependendo do estádio que a paciente se encontra e aí a gente tem que falar de prognóstico dieta de conforto então se for uma paciente que claramente está evoluindo para a terminalidade ela não está com o cara de que vai morrer nas próximas 48, 72 horas não parece uma fase final de vida mas ela está em franco processo de morte você prognostica imagina que ela tem aí um mês pela frente você não vai indicar o cirurgião não vai querer fazer um procedimento cirúrgico para ela eu posso deixar a dieta de conforto mesmo sabendo que ela pode estar com uma suboclusão intestinal ou melhor neste caso especificamente já que ela nem flaco se elimina uma obstrução intestinal maligna posso eu já tive paciente que preferia comer a vomitar na sequência do que não sentir o gosto do alimento isto é uma opção mas este item ele vai depender claramente de qual é a proposta terapêutica para este paciente até onde eu quero chegar e se existe ou não indicação de medidas invasivas hidratação parenteral a mesma coisa se o paciente está em fase de final de vida as equipes de cuidados paliativos não costumam fazer uma hidratação eu posso ou quando fazem fazem uma hidratação muito parcimoniosa então 500 ml ao dia um litro ao dia mas se é uma paciente que tem proposta aí de reversão do quadro eu vou hidratar de acordo com os preceitos da medicina tradicional então eu vou dar para ela de volume aquilo que ela precisa receber se eu estou pensando numa obstrução intestinal maligna a dexametasona a gente já falou é a intervenção terapêutica que em dose plena pode reverter o processo por quê? porque diminui edema pele tumoral e às vezes isso por si só basta ao reduzir o processo inflamatório local para diminuir o processo obstrutivo ela está com cólica então uma droga adequada escopolamina ela vai reduzir a peristalse vai diminuir o movimento de luta contra um ponto de obstrução além de ter um efeito antiemético porque diminui a secreção exócrina eu posso prescrever um dancetrona eu estou com uma paciente que tem uma distensão de alça intestinal a distensão leva a liberação de serotonina e com a serotonina eu estimulo a zona quimiorreceptora a estimular o centro do vômito então vou usar um antiemético que atua especificamente na gênese do problema da mesma forma o aloperidol eu falei pra vocês que o aloperidol é um antiemético preferencial nos casos de obstrução intestinal maligna e eu posso prescrever o octreotide se a paciente tiver vômitos fecaloides 100 microgramas a cada 8 horas seguinte por favor acabou ou não? não acabou? a minha paciente está com dor e se ela está com dor eu vou ter que fazer uma analgesia se eu supuso que ela tem uma insuficiência renal até que os exames estejam na minha mão não é interessante prescrever a morfina né? então eu posso prescrever o que pra ela? metadona por quê? porque a metadona tem inscrição renal mas tem inscrição fecal também então até que se melhore a função renal pode ser uma droga adequada se o paciente nunca tomou opioide eu posso começar com 5 a 10 miligramas por dia de metadona se eu for dar 10 miligramas eu posso dar 5 miligramas a cada 12 horas se eu for dar a metadona por via parenteral eu divido por 2 então eu vou dar de 2,5 a 5 miligramas por dia que seria a dose equivalente por via parenteral vou dar um analgésico comum então a dipirona 1 a 2 gramas a cada 6 horas esta paciente relatava uma dor de característica neuropática não adianta tratar só com opioide opioide é péssimo pra controlar dor neuropática então eu prescrevo gabapentina só que tem um porém a gabapentina ela acumula em pacientes com insuficiência renal então talvez eu tenha que esperar a melhora da função renal pra poder dar a gabapentina vou discutir se entra ou não com soma nasogástrica aberta a depender da resposta as medidas que foram feitas caso se trate de uma paciente em cuidados paliativos exclusivos pra paciente em cuidado paliativo exclusivo a gente evita a soma nasogástrica aberta se houver a proposta de intervenção cirúrgica é uma das primeiras medidas porque aí eu dou uma descomprimida no trato gastrointestinal e isso por si só melhora o pós-operatório do paciente tudo bem? seguinte por favor com isso Carla e Lu a gente fez um raciocínio clínico de um caso corriqueiro de um paciente que chega com necessidades paliativas no pronto atendimento o que eu tinha pra falar a partir daqui eu ia abordar questões eu acho que a gente não tem mais tempo pra isso pertinentes ao processo de prognosticar eu só vou resumir em três palavras o processo de prognosticar ele é um processo e ele não é um processo simples a chance de errarmos ao prognosticar é imensa geralmente os estudos mostram isso nós prognosticamos pra mais nós superestimamos o prognóstico do paciente quando a gente superestima o prognóstico do paciente a família se sente como que roubada no tempo porque você dá um prognóstico maior do que aquilo que o paciente acaba apresentando ele morre antes e daí essa sensação de perda puxa mas o médico falou que eram seis meses morreu em dois só que a gente também em um terço das vezes hipoestima este tempo e aí fica aquela coisa poxa mas falou que eram dois meses já tá em cinco esse médico sabe o que tá falando ele não sabe o que ele tá falando né e agora e aí você fica naquela naquele contrapasso né esperando o óbito do paciente você antecipa este óbito então é um processo difícil para o qual existem ferramentas que auxiliam neste processo o paliativista pode ser chamado pra isso eu tenho dúvidas poxa um paciente em cuidados paliativos exclusivos é um paciente em processo de morte é um paciente em fase final de vida ou é um paciente que tem a necessidade de medidas paliativas mas que não está próxima né a terminalidade de fato eu posso chamar um especialista em cuidados paliativos pra me auxiliar nisso tá bom gente eu acho que se eu adentrar mais do que isso a gente vai longe Verusca foi excelente queria agradecer né a sua presença mesmo que hoje em dia eu falo assim se a pandemia trouxe uma coisa de bom foi isso com a facilidade que a gente tem porque antes era tudo mais difícil ah não tem não tem o computador não tem áudio não tem vídeo então assim apesar de você não estar aqui fisicamente você está entre nós então queria agradecer bastante queria deixar um agradecimento especial pra Verusca porque ela é culpada de eu ser paliativista ela sabe disso já falei pra ela na verdade assim eu conto um pouquinho minha história de paliativos na residência de clínica eu sofri muito porque não existia não se falava sobre isso e eu via os pacientes sofrendo muito as famílias sofrendo muito e eu não conseguia aliviar porque eu tentava mas não tinha as ferramentas e aí eu terminei a residência de clínica e fui trabalhar no Caio aí também mergulhei em casos muito complexos tive a sorte de conhecer a Verusca que me falou do Palium pela primeira vez que é onde eu fiz a minha especialização então um pouco de tudo isso é culpa sua viu queria te falar isso que bom essa culpa é uma culpa boa é uma culpa excelente então obrigada a gente está um pouquinho estourado no tempo mas assim acho que uma perguntinha se alguém quiser fazer alguma consideração alguma dúvida alguma crise existencial Verusca eu gostei muito da sua aula porque você mostra uma coisa que eu que eu que eu acho que é fundamental porque não é tão rápido quando você está no pronto-socorro você fala olha paciente é cuidado paliativo né e iniciar iniciar as medidas de conforto apenas porque você mostra a gente tem que descobrir a causa do problema para fazer até o conforto adequado né então isso é uma coisa que eu sinto porque às vezes acho que tem que fazer exames às vezes tem que fazer mais que pode ser considerado invasivo ou desnecessário mas é o melhor também é uma forma de cuidar do paciente né é doutora Lu assim o segredo está eminentemente em prognosticar esse indivíduo ter uma noção de que momento que ele se encontra da doença porque se não todo e qualquer paciente que chega com uma doença grave e potencialmente fatal pode ser de antemão considerado como um paciente em fase final de vida quando na verdade isto não procede e se eu considero de cara que é um paciente que vai estar em fase final de vida a tendência é não fazer nada e a gente costuma ver isso em pronto-socorros desse país né é um paciente em cuidados paliativos deixa pra lá ele é o último a ser visto ele é o último a ser considerado e aí quando você vai olhar esse paciente ele sofreu horrores né quando a gente sabe que por exemplo a fase final de vida que é uma parte dos cuidados exercidos pela medicina paliativa é uma fase de cuidados intensos é uma fase em que você ao identificá-la precisa formular prescrições adequadas com propostas precisas bem elaboradas e reavaliar constantemente este indivíduo né então é o contrário daquilo que se vê acontecendo por aí é um paciente em cuidados paliativos eu vejo depois é um paciente em cuidados paliativos que se você ver depois ele vai morrer mal ele pode não estar em fase final mas o fato de ter sido considerado inicialmente como cuidados paliativos então eu não faço nada ter levado ele a um desfecho que não aconteceria se ele tivesse sido adequadamente conduzido antes então isso é muito preocupante nós temos uma divulgação muitíssimo maior de cuidados paliativos os cuidados paliativos começaram na Inglaterra na década de 40 começaram por autodidatismo no Brasil na década de 80 e foram se firmar como parte da medicina baseada em fatos em estudos clínicos somente de 2000 e para cá quando surgiram os cursos então a gente precisa ter estabilidade não se concebe mais a especialidade de medicina de emergência sem se considerar instrumentalização do emergencista em cuidados paliativos porque se isso não foi feito ele vai identificar como emergencista aquele indivíduo que chega sempre para procedimentos invasivos e não faz o menor sentido eu pegar um paciente que está em franco processo de morte né clara fase final de vida e entubar o paciente porque isto vai melhorar a falta de ar dele não eu vou entubar porque assim eu palio falta de ar não existe entubação para paliar falta de ar existe ajuste medicamentoso para paliar falta de ar existe morfina para isso eu atingi a dose de 20 miligramas ao dia perdão 20 miligramas a cada 4 horas o equivalente a via oral de morfina e o paciente continua com falta de ar eu posso considerar sedação paliativa perante um sintoma retratário e insuportável não faço sedação paliativa de cara olho para o paciente identifico as possíveis causas revejo a fisiopatologia acerto as intervenções adequadas para aqueles problemas que foram identificados olho a resposta se eu otimizei o arsenal terapêutico disponível e factível porque não adianta é uma dor paciente tem uma dor esta dor vai melhorar com radioterapia legal eu vou fazer uma radioterapia antiálgica para ele ele vai melhorar da dor então não é um sintoma refratário mas eu olho para ele ele vai morrer em 2 dias quanto tempo demora para uma radioterapia fazer efeito é uma intervenção possível factível naquele momento não porque muito simples o paciente não tem tempo para aquela intervenção fazer o efeito esperado então eu vou utilizar intervenções factíveis a radioterapia neste momento para este indivíduo está fora de cogitação fazer uma quimioembolização está fora de cogitação fazer uma intervenção anestésica em plexo está fora de cogitação então o que eu tenho? é o arsenal terapêutico farmacológico? vamos lá eu começo eu atingi a dose adequada eu arrumei a prescrição ah é uma dor refratária ah tudo bem é uma dor refratária o que ele está tomando? dipirona não não é uma dor refratária isto é uma prescrição ruim deficitária por incompetência ou inabilidade de quem está olhando este indivíduo você vai entender que é uma dor refratária se ele estiver com a dipirona mais o opióide adequado para aquele tipo de dor morfina ou se ele estiver com metadona ou se ele estiver com oxicodona ou se ele estiver com fentanil numa dose legal apropriada se ele estiver com anti-inflamatório se houver um componente anti-inflamatório importante porque não adianta eu dar opióide para um paciente que tem um componente inflamatório importante a sopa de receptores inflamatório ocupa os receptores de opióide o opióide não faz o efeito que precisa se o paciente tiver uma dor espasmódica não adianta dar opióide só eu tenho que dar um antispasmódico então ele está com cólica eu vou dar morfina para cólica legal você deu escopulamina não então vai resolver eu dou a escopulamina mas eu também dou a morfina dou o opióide aí ele tem uma dor neuropática adianta dar só o opióide? não não adianta você vai ter que dar o anti-inflamatório e você vai ter que dar o anticonvulsivante você vai ter que dar a carbamazepina ou a gabapentina por quê? porque a dor neuropática responde muito mal a opióide ah legal eu deixei a minha prescrição redonda toda formatada em doses adequadas eu não tenho mais o que colocar e aquele paciente está com uma dor excruciante em fase final de vida eu não vou deixá-lo morrer com dor e aí tem indicação para sedação paliativa que neste caso é uma sedação terminal eu começo para não tirar porque o paciente está claramente em fase final de vida eu posso fazer uma sedação paliativa intermitente por exemplo eu tenho lá um paciente que está com uma dor insuportável ele não está em franca fase final de vida eu preciso melhorar a dor dele ele poderia fazer um procedimento anestésico ou uma radioterapia que tem condição de melhorar essa dor eu uso uma sedação intermitente é uma sedação que eu vou iniciar e vou terminar para dar tempo da intervenção indicada fazer o seu papel e aí melhorar a dor do paciente mas se essa sedação que está sendo indicada é com este intuito eu tenho que prover o indivíduo de uma hidratação adequada de uma nutrição apropriada eu não posso ah eu vou dar uma hidratação parcimoniosa porque eu não vou hidratar na fase final não é fase final então por isso que a gente tem sempre que ter a ideia do prognóstico do paciente certo? Verusta assim foi muito interessante essa sua fala para a gente ver a complexidade que são esses pacientes e uma coisa que eu sempre digo fazer cuidado do paliativo bem feito dá trabalho é muito mais fácil entubar entuba a seda acabou muito mais cuidado paliativo bem feito dá muito trabalho e uma outra diferença para a gente encerrar que a gente já estourou o tempo e a gente tem uma outra palestra na sequência é a diferença do que as pessoas falam por aí que fazem cuidado paliativo e fazem mistanásia que assim falam assim ah isso aqui é paliativo e é o que você falou abandona larga que é a ausência de cuidados se é distanásia a mistanásia é assim é miserável muito ruim miserável exatamente essa palavra então a gente tem que fazer essas diferenciações então é muito importante essa aula e tudo que você trouxe para a gente de muito valioso a gente ficaria até mais tempo mas se não a gente infelizmente vai ter que encerrar aqui porque tem uma outra na sequência mas já fica o convite uma próxima vez você vir aqui também falar de algum outro tema a gente vai te incomodar nesse sentido vou te incomodar eu só peço perdão pelas interrupções aí da tosse mas eu estou há uma semana e eu começo a falar e é isso mas eu não queria deixar de estar aqui foi um convite muito legal eu fiquei bem feliz e eu não ia abandonar vocês de última hora agradecemos muito obrigada obrigada gente à disposição tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri